Na hora dessa segunda-feira a gente está recebendo o músico Lico Silveira e também a musicista Lara Rossato. Eles vão estar se apresentando amanhã aí no projeto Autoral Social Club. Eu estou conversando com eles no programa aqui e o Lico já fez um som. Vou pedir para a Lara fazer um som para a gente que a gente ouve aí, Lara. A gente vai ouvir julho de 2013, que é uma música do meu próximo disco. Legal. A gente ouve o som da Lara, depois a gente faz o intervalo e já voltamos com mais radar. O que está na sua frente é o pedaço que sobrou de mim Uma noite fria e duas cervejas, um par de olhos tristes e alguns souvenirs Diz que a vida é curta, mas eu não vivi Não me deixo em casa, mas tenho que ir O que está na sua frente é uma tormenta e não tem fim Vai te machucar, é certo Ainda é tempo de desistir Mas abra já o licor, eu vou atrás de ti Sobe a torre e acorda o que dorme aqui E por dentro Me mostra que na vida não se perde tempo E não espera nada que venha de mim Vou ver que ainda é julho de 2013 E ainda é cedo pra tentar ir mais além Eu disse que era cedo E agora não sei Não me importa Abra já o licor, eu vou atrás de ti Sobe a torre e acorda o que dorme aqui E por dentro Me mostra que na vida não se perde tempo E não espera nada que venha de mim Não vê que ainda é julho de 2013 E ainda é cedo pra tentar ir mais além Eu disse que era cedo e agora não sei Quebrei todas as regras, eu me permiti Fui encontrar quem realmente eu era aqui E foi nas incertezas que eu me descobri Agora eu vou lançar meu barco contra o mar Eu vou virar a estrada E não espera nada, nada, nada Não espera nada, nada de mim Não espera nada, nada, nada Não espera nada, nada de mim Não, não espera nada, nada, nada Não espera nada, nada de mim E não espera nada, nada, nada Não espera nada, nada de mim